Música Nasceu hoje a nova coordenação do projeto Meu Padrinho, Meu Mentor, que tem como objetivo resgatar os valores éticos e morais no seio da juventude. Venha comigo acompanhar o ato de empossamento, mas antes não se esqueça de assinar o sininho de notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Platina Line. Vamos embora. Música Humorista Godin, que agora acaba de abraçar este projeto, este novo desafio, é o coordenador do projeto Meu Padrinho, Meu Mentor. Como se sente? É mais um trabalho, é mais uma missão para cumprirmos, é mais uma responsabilidade. Me sinto bem porque eu faço parte deste projeto Meu Padrinho, Meu Mentor, desde a sua existência. Eu fui convidado como qualquer mentor, como qualquer membro para fazer parte do projeto. Em 2015, eu fui assistir às reuniões, participei das atividades, depois fui para o secretário-geral, depois passei para o secretário-nacional e outras coordenações, por causa da minha firmeza, da minha dedicação. E hoje estou cá como coordenador nacional. Eu tenho o espírito do associativismo em mentorar os jovens, apadrinhar os jovens em diversas áreas. Que importância tem o projeto Meu Padrinho, Meu Mentor, para o Ministério da Juventude e do Desporto? É um padrinho onde as juventudes vão buscar suas referências, vão buscar um padrinho para a sua tutela. Aí o padrinho aparece como alguém que pode dar bons exemplos, pode dar, digamos, aquelas ideias que podem alavancar e motivar o jovem a olhar para a vida com outro sentido. E este projeto visa encaminhar os jovens a práticas saudáveis, práticas socialmente aceitas. É um padrinho que nós achamos envolver jovens artistas, jovens que realmente representam referência para a juventude. É a única mulher a liderar o projeto Meu Padrinho, Meu Mentor. Então, como é que olha para este desafio? Olha, felizmente sou a única mulher, mas naquilo que compõem os nossos membros, há outras mulheres também. Mas eu estou a representar, estou na linha de frente. E o grande objetivo, na verdade, desta nova coordenação é de trabalhar na massificação daquilo que é a mudança de pensamento. Porque o projeto é meu padrinho, meu mentor. O que é ser padrinho? É tutelar, é orientar. E o que é mentoria? Mentoria é mudar as consciências, mudar a mente. Se eu mudar a mente, eu vou mudar a minha vida. Então, o nosso grande objetivo é esse. Trabalhar com a juventude, principalmente com as mulheres. Todos somos poucos para resolver os problemas da juventude. A nossa palavra, primeiramente, vai para os mentores. E aqueles que ainda não se juntaram a essa iniciativa, que se juntem. Porque entendemos que cada um de vocês, lá onde se encontra, na atividade que desempenha, na função que tem, pode sempre ser um fator determinante para transformar vidas. Para a juventude, você que é jovem, tem sonho, tem esperança, não se canse. Levante cedo, vai à luta. Não deixe que alguém te diga ou te liga que este teu projeto não vai dar certo. Com fé, com foco, com dedicação, com esperança, tudo é possível. Com fé, com foco, 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 com foco.